Minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vejo Murei, fevo no fundo do começo Só Deus sabe o meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Dia 5 de novembro de 2021 Há um ano, o Brasil assistia a repentina e dolorosa partida de Marília Mendoza Aos 26 anos Hoje se cala uma das vozes não mais belas Além de ser uma das vozes mais belas, mais generosas do gênero sertanejo Vocês vejam como a vida realmente é um piscar de olhos, né? O avião que saiu de Goiânia colidiu com um cabo de torre de distribuição de energia E caiu no Vale do Rio Doce, a 4 quilômetros da pista de pouso Em Piedade de Caratinga, Minas Gerais Onde ela faria um show para 8 mil pessoas Perdas para a aviação e para o mundo sertanejo Mas essa reportagem não é para relembrar de um dia de profunda tristeza Mas para exaltar o que a jovem cantora deixou O legado de uma vida inteira dedicada à música Marília passeou com liberdade por vários gêneros musicais As influências eram abrangentes O que a colocou em outro patamar de artista Marília não ficava limitada ao gênero musical que ela adotou Marília tinha parcerias e cantava com o pessoal da MTB Com o pessoal do samba, com o pessoal do rap Ela não tinha preconceitos E ela conseguia transitar por esses universos E era respeitada por artistas de todas as esferas musicais do país O nome dessa potência feminina no sertanejo Também foi eternizado em livro Bruno começou a escrever um texto após a morte da cantora E foram tantas linhas que virou uma obra O que eu fiz na verdade foi reunir informações Inclusive algumas informações perdidas Que não tinham chegado ao grande público E dar uma coerência para elas Uma espécie de montagem de quebra-cabeça Para que a gente conseguisse contar a história dela Com começo, meio e fim A artista escancarou nossa cultura E influenciou não só o sertanejo Mas o funk, o rock, a MTB Certo estava a Caetano Veloso Que a chamava de Maravilha Mendonça E até a colocou em canção Tem mãos e voz de Marília Numa gravação de outro ícone da música popular brasileira Gal Costa Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que vai que eu vou me virando Marília era uma artista genuína Que ouvia do rock a tropicália Rapper, Beyoncé Ouvia e cantava Racionais, por exemplo A cantora sertaneja deixou 324 canções registradas no nome dela 391 com participações de outros compositores 7 álbuns entre disco, solo e colaborativo Músicas inéditas Que você vai ouvir com exclusividade agora A guia gravada há algum tempo Sem muita firula Só vozes e violão E com a participação de Maraíza Que faz dupla com Mayara Tá no celular de Daniel Rangel Amigo e compositor Aí frases que a gente ia colocando Depois Aí já entra Mayara Aí volta Marília E tem mais uma composição deles Gravada por uma dupla do estúdio de Daniel Para apresentação a outros cantores É a primeira vez que ele mostra esse material Para uma emissora de televisão Eu queria muito que elas gravassem Porque ainda tem muito da identidade delas Aí depois que a Marília morreu Simplesmente Não que eu tenha aposentado a música Mas eu falei Vai ficar aqui guardada A menina prodígio O que carregava muita simplicidade Foi colecionando recordes e dígitos São mais de 10 milhões de ouvintes mensais Só em uma plataforma de música Ela foi a primeira brasileira A alcançar 8 bilhões de streams no Spotify E já ultrapassou 17 bilhões de visualizações no YouTube Em uma live que fez dentro de casa na pandemia Marília Mendonça conseguiu reunir 3 milhões e 200 mil fãs ao mesmo tempo Foi a transmissão mais vista no mundo A Marília tinha uma espécie de um magnetismo Que quando ela subia no palco Todos os olhares, toda a atenção se voltava para ela E mesmo fora do palco, nos bastidores Onde a Marília estava Ela atraía as pessoas para ela Por onde passava, deixava admiradores A cantora de 16 anos, Evelyn Duarte É uma dessas fãs Que inclusive, vira e mexe E escuta que a voz dela Lembra a de Marília Isso não é problema nenhum Muito pelo contrário A minha voz deve ser especial Porque essa mulher está estourada Está todo mundo vendo ela Aí eu comecei a ficar muito feliz Conheci o trabalho dela e as músicas dela também Sempre me tocava o coração Sempre quando eu ouvia E aí me deu vontade de cantar as músicas dela no show O pessoal gostava demais também A Evelyn já até cantou com o irmão de Marília Mendonça João Gustavo Que integrava uma dupla sertaneja Evelyn também tem marcado na pele O símbolo de um dos maiores projetos de Marília Todos os cantos Foi o terceiro álbum dela Lançado em 2019 Ela gravou faixas inéditas em todas as capitais brasileiras Com shows de graça Fizeram umas mudanças Colocaram fé E infinitamente lembrada Que ela vai ser sempre infinitamente lembrada por todos nós E aí eu falei Eu quero fazer essa tatuagem Aí eu fui lá Minha mãe me deu autorização e eu fiz Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim O que, o que, o que Marília gostava de chamar os fãs de rebanho E ela tinha muitos Milhares De todas as idades Deixa de viver Bem pior que eu Marília partiu cedo demais Deixou amigos, parceiros de estrada Ela amava a gente entrar no camarim dela E ficar ali com ela Batendo papo Ouvindo música Curtindo com ela Então assim Marília gostava muito dessas coisas Assim, sabe Então assim A gente viveu intensamente essa história E o mais importante legado de todos O Léo De dois anos de idade A criança é fruto do relacionamento dela com o Murilo Ruf Mamãe, papai, vovô, vovó E o Brasil Amo você Obrigada por me ensinar Amor com os dias Numa seara musical Marília mostrou autenticidade Se despediu no último show Brincou na última postagem Pediu respeito Na última música gravada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Mas se tem uma coisa que não encerrou com a morte de Marília Foi o amor que ela deixou por onde passou Dá um sorriso aí pra mim Não fica assim Quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier Fique em paz Dá um sorriso aí pra mim Não fica assim Quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier